Bioshock Infinite O jogo ta lindo Vou visitar a cidade aos poucos Pra ver se eu consigo alguma coisa Tem que pegar tudo que puder Pra depois A gente vai precisar Certo 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 Oh, não se transforma em alguma coisa Eu não quero ser um personagem de A Married a Box Agora eu não quero ser um personagem Agora eu não quero ser um personagem Então eles falaram que eu encontrei Telegram, Sr. DeWitt Telegram para você, senhor DeWitt 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 O que que é 77? Olha essa idade legal ai, cara Tu telescopando o que, cara? Eu tava olhando onde? Beleza, mais uma conquista Energia, peguei a... Chips Sei lá o que que é aquilo? Bom dia Bom dia Cara, ta quase em um mundo aberto, né? Ué, tem pessoas fumando aqui? Eres 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 Por isso que é, flutua Não, senhor Não, senhor Eu não sei o que que ele está falando Mãe Mãe Trabalhado para você em torno de Sr. Jeremiah Fink Ele mesmo A Feira Lá na Feira Que é esse, cara? Que é esse, cara? Cara, parece que você tá Passeando pela cidade Mesmo Aqui que a gente compra poderes, é? Eu vou ter uma Jeffers Que o tempo Mães Lá na Feira Lá na Feira Seja Passem Seja Passem Seja Passem Quando eu Lá na Feira São Espere Para 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 Desfavos Lá na Feira O gronco como tumbledore gronco é apenas um diabo! Oh, tenta de novo! Arran, encontre o devido bom, senhor, e o saiba fora! Você tem o que precisa? E aí o devido número 1! O devido número 2! Ele está em seu lugar! E aí, ganhei, cara! Valeu, amigo! A feira, cara! Eu fico brincando aqui igual um maluco! Acho que eu não vou jogar! Tá! Tá, bora lá! Vai! Não, não, não! Não assim! Oh, esse cara sabe o que está acontecendo! Vai! 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 Tá bom! Só cheguei em segundo lugar! Beleza! Vamos jogar mais alguma coisa! Pegue uma arma e mostre aqueles vox que corrigem essa cidade! Clear as linhas do céu e ganhe um prato! Ah! Fechado! Os cavalos artificiais! Pô, a criança fumando, coisa feia, cara! Vão pra brincar aqui, não? Vão pra brincar aqui, não? Ahá! Não, não! Não, não! Não, não! Eu tenho! Olá, policial! Os avanços em ciência e... Hot dogs! Hot dogs! Alexander Hot dogs! Colômbia é o final! Voxaphone! Voxaphone! Ouça a sua voz do passado, diga algo, sony! O que é um voxaphone? O que é um voxaphone? Exatamente isso! Um recorde pessoal de voz. Ei, só para ser claros, eu não estou pagando por isso. Só uma demonstração, senhor! Tá doido, cara! Dá pra ver! Para gravar voz, boxaphone! Beleza, vai! Vai, 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 vai! Tchau, ponta,lairé! Agora, llamar homens, olham as vox, quandoي aparecer, tira ela pra perá, o nome vai por você someday de você ganha! Vai! S PET senات1717! O que é isso primeiro? Vai, 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 vai! Nossa Como assim eu não acertei, cara? Mais um, mais um, cara Mais um Vou jogar de novo, tá, galera? Ah, meu Deus Manda bala, manda bala Ah, meu Deus Tá bom Eu não consegui, sou noob É que a sensibilidade Tá difícil, cara Que que é isso, cara? Corpo automático, ué Que que é isso? Sal Que mais que tem na feira? Com uma dessas Com apenas uma whisper Eles são todos os olhos O que é isso, cara? O que é isso, cara? Press to turn machines into allies Possessão, cara Agora sim Valeu Valeu Olha só, cara Ah, sal carrega Nada da porta, cara Valeu 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 Tem sempre que ter na próxima vez Eu acho que tem Que que é isso? O que é de primeiro socorro? Será que dá pra hackear? Está sem mais sal, encontre mais Encontrar mais sal, cara Ei, menina Oh Ele soltou dinheiro quando deu Nossa, que mundo legal, cara Eu quero achar sal, cara Ae, cara Estou perdido na cidade, mas tudo bem, né, galera Está quase um mundo aberto, cara Consegui sal, vamos tentar fazer aquela máquina funcionar Fiquei na dúvida se ia funcionar ou não Como assim? Ah, não tem sal suficiente, cara Chegamos nas festas, cara E agora, a 1912 raffle se iniciou oficialmente E aí, não tem sal, não tem sal, não tem sal, não tem sal. E aí, não tem sal, não tem sal, cara E aí, você tem sal, cara 27, venha e acolhe o seu ganho! Primeiro jogador! Jason! Oh, parece que temos um chão aqui. Temos que fazer algo sobre isso. O tempo está gastando, meu filho. Espera. É ele! Agora, onde você conseguiu essa marca, meu filho? Não você sabe que isso faz você o backstabbing-se-nake-in-the-gras-false-shepherd? Um-false-shepherd! E nós não deixamos nenhum-false-shepherd em nosso futebol. Show-lhes o que temos de plano, garoto! Stopa ele! Stopa ele! Os falsos-shepherd estão vindo para levar nosso larga! Vem agora! Vem agora! Vem agora! Eanda-se! Desco сотem-se-se! Beleza Jackson! rpm Vemetztrom! Mínica do lado de novo! Vemcribed no entorno de novo! Segura-se! Descupa-se! Que chegando-se! Vem aqui! Vem com essa Avenida! Esquisito, não é? Por que que tá gritando? Vai pra lá. Sem armas, hein? Beleza, mas eu não queria ser malvado, cara. O filho da puta está no parque! Deixe eles! Não deixe eles escapar! Vem aqui pra destruir a cidade de vocês, beleza? O que é isso? 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 Como que muda? Isso aqui é armadilha né cara Dá pra pegar de volta? Como que é o modo arma? Nossa, Eric queimou tudo, não fui eu não Bom galera, fica por aqui Vou pedir pra você avaliar meu trabalho, deixar um comentário Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e seja bem-vindo Lembrando que todo dia Tem uma live stream às 8 horas No meu canal, no canal do tio Luiz Então fique ligado, na sexta-feira Live dos inscritos Falou, abraço E até a próxima